Meus amigos, tudo preparado, tem fonte de bancada, instrumentos, a caixa aqui cheia de multímetros, tripé, ali está a câmera, está tudo, os equipamentos aí estão preparados para mais um workshop aqui para a garotada da nossa cidade, uma escola estadual aqui da nossa cidade, eu vou gravar lá e vou mostrar para vocês, torçam por mim pessoal. Pessoal, vamos lá, boa tarde, o professor Alexandre já adiantou meu nome é Rondimbo, sou aquele primeiro e trabalho com eletrônica há mais de 10 anos, eu comecei na verdade com formática, assim como vocês estão iniciando, e na época eu fundei uma empresa chamada Certec Manutenção, na época eu morava em Conurinho, então na época eu comecei no YouTube, comecei como hobby também, olha o negócio foi se profissionalizando, aí no segundo ano, no ano seguinte eu me tornei parceiro no YouTube, comecei a ganhar alguns poucos dólares, que não dava para fazer muita coisa, mas comecei a me dedicar, comecei a me dedicar, continuei estudando e sempre atendendo alguém aqui ou ali, foi quando eu vi que o YouTube poderia se tornar para mim uma profissão, e é isso que eu faço desde então, pode entrar pessoal, é isso que eu faço desde então, eu faço vídeos técnicos de análises e conselhos de equipamentos eletrônicos em geral, mas tudo isso eu consegui estudando, estudando, e nessa tarde a gente vai ver falar com o professor, a gente vai trazer para vocês aqui, eu acho que muitos de vocês nunca, nunca viram a maioria dos equipamentos que tem aqui, mas vocês vão conhecer hoje, hoje eu quero falar sobre o multímetro, o que é, como usar e para que serve, eu vou passar um multímetro aí na mão de vocês, vocês vão passando de um para o outro, para que vocês possam conhecer, deixa eu pegar um que tem bateria. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, e boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil, e no restante do mundo afora, meu nome é Nivon, este é o canal Certec, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, é com muita alegria que eu quero compartilhar com vocês, neste vídeo, um convite que nós fomos atender aqui em uma escola, em uma escola pública estadual aqui da nossa cidade, a convite do nosso professor Alexandre, que é um professor de informática do curso técnico da Pronatec, essa turma é uma turma que está estudando um curso profissionalizante de manutenção e montagem de micros, e o nosso professor Alexandre, nos conhecendo e sabendo do nosso trabalho aqui no YouTube, ele nos convidou para ministrar a essa turma, são de jovens, de adolescentes e jovens até 18 anos, uma espécie de workshop sobre multímetros, e eu com muita alegria e muito honrado pelo convite, e fui lá até a escola para ter esse encontro aí com essa garotada esplêndida aí do ensino público estadual aqui do nosso município. O encontro foi muito prazeroso, eu tenho certeza que eles gostaram bastante, eu dei o meu melhor, e com certeza eu pude perceber que eles gostaram do conteúdo também, e eu gostaria de convidar vocês a acompanhar um pouquinho aí de tudo que rolou nesse encontro que eu tive aí com a turma. Então, eu passei várias dicas, não deu para passar tudo, porque a gente teve um tempo curto de aula, mas eu procurei dar o meu melhor aí, e fazer despertar no coração dessa molecada aí a paixão por eletrônica. Então, vamos conferir alguns trechos aí, desse nosso bate-papo sobre multímetros, para ver como foi que ficou. Vamos lá pessoal, confira aí juntamente comigo. Grandezas elétricas, a primeira e mais conhecida é a tensão. Tensão nós temos de duas formas, se eu tiver sendo muito rápido, vocês falam, foi soltão que nem nada, viu? Tensão nós temos de duas formas, quem sabe quais são as duas formas de tensão que existem? E é você? Contínua e alternada. Contínua, contínua e alternada, exatamente. A tensão contínua é essa tensão que vem na tomada, aliás, a tensão alternada é a tensão que está na tomada. A tensão contínua é uma tensão que vem na tomada, que passa por um equipamento como esse, e desse equipamento tem uma tensão de seio. Isso daqui é uma fonte de alimentação de bancada. Essa fonte vai convencer um tipo de tensão que vai servir para você trabalhar com, por exemplo, na manutenção de celulares. Pessoal, nessa parte do vídeo, depois da gente já ter falado bastante sobre as partes fundamentais e básicas do multímetro, eu convidei os alunos a usarem o multímetro pela primeira vez. Praticamente 99% dos alunos nunca manusearam esse tipo de equipamento. Para muitos, foi a primeira vez manuseando esse tipo de equipamento. Eu fiquei muito feliz em poder proporcionar esse momento para esses alunos, que são alunos da rede pública de ensino. E nós sabemos muito bem como é difícil ter esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais prático, um conteúdo que raramente se vê em escola pública. Pode ser que você já tenha conhecido uma escola pública que ofereça coisas desse tipo, mas aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, é muito raro, muito raro mesmo existir esse tipo de interação direto com um conteúdo mais técnico, um conteúdo que você coloca a mão, que você faz, que você vê acontecendo. E eu fiquei muito feliz, pessoal. Fiquei muito feliz em poder ter proporcionado essa interação aí com esses alunos. Quer dizer, eu vendo eles fazerem, eu via que eles ficavam nervosos. Eu percebia, eu acompanhando ali de perto, eu percebia que a mão deles ali estava tremendo, estava nervoso, com medo de tomar choque. Foi muito engraçado, foi uma experiência muito boa. E a gente percebia, no semblante deles, o quanto que aquela experiência nova estava sendo interessante para eles. De fato, para mim, foi uma experiência muito bacana. Eu só lamento por o governo, por a iniciativa pública, ela não colocar um conteúdo interessante mesmo. Porque você já imaginou, se todas as aulas desses alunos fossem assim, com esse nível de interesse, era raro os caras faltarem na escola. Mas o grande problema é que, na sua grande maioria, as aulas são chatas, são massivas. O cara falta mesmo, o cara vai embora, né? O cara vai embora. Então, eu fui chamando de um por um para que todos pudessem testar, para que todos pudessem medir, né? Eu levei esse acessório que eu sempre utilizo aqui nos vídeos, né? Para dar um suporte para o pessoal. E aí, todos foram lá, pegaram. Eu mostrava onde era que colocava. Eu mostrava qual era a tensão, qual era a escala que ele estava utilizando, o que era que ele ia medir. Qual era o valor que ele iria estar medindo ali. E, pessoal, foi uma experiência muito boa. Eu gostei. Eu gostei. Para mim, foi gratificante poder ter proporcionado isso para esse pessoal, né? Eu espero que aconteçam outros momentos como esse, né? A depender de mim, eu estarei sempre disponível para levar conhecimento para esse pessoal, né? E, lembrando para vocês, foi um momento, né? Que eu fui lá gratuitamente. Eu fui por livre e espontânea vontade, gratuitamente. O meu intuito foi só despertar no coração dessa molecada aí vontade de aprender, né? De se interessar por eletrônica. Eu acho que eu cumpri a minha missão dessa vez. É muito gratificante você ver essa meninada mais jovem se interessando por eletrônica. É muito bom, muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Eu não vou deixar o vídeo todo que a gente gravou. A pessoa que estava me ajudando gravou 35 minutos de vídeo. Claro que eu não vou colocar aqui os 35 minutos, né? Mas estou colocando aí esse trechinho para vocês verem aí, né? Que foi muito bom a experiência que eu tive ali com os jovens do curso da Pronatec. Lá na escola estadual Alcides Andrade, aqui em Penedo. Foi sensacional. Espero que outros momentos como esse aconteçam. Assim que acontecer, eu posto aqui para vocês, né? Foi muito bom, pessoal. Só vamos ver mais um trechinho aqui e, desde já, eu quero agradecer aí a todos vocês que sempre dão like aqui no vídeo. E se você tem um conhecimento e pode compartilhar, compartilhe. Se você tiver a oportunidade, assim como eu tive, de ir em uma escola estadual, uma escola pública, escola municipal, não importa, né? Uma comunidade carente, algum projeto aí na sua comunidade, você tem um conhecimento. Através desse teu conhecimento, você pode mudar a vida de alguma criança, de algum adolescente, de algum jovem. Mude, faça. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar muitíssimo. Eu saí de lá. A alegria que eu pude notar no semblante desses jovens é como se fosse o meu pagamento, né? Eu me senti pago, né? Pela satisfação que eu pude contemplar no rosto desses meninos aí. As meninas também participaram, né? Eu dei a oportunidade para todo mundo. Foi muito legal. Um ambiente bem interativo, bem divertido. E, para mim, foi sensacional, pessoal. Uma experiência muito boa. Espero repetir essa experiência outras vezes. E, como eu já falei, assim que repetir, eu trago as novidades aqui para vocês. Aí, vamos acompanhar mais um pouquinho, né? Dessa nossa experiência. Não é inscrito? Inscreva-se no canal. Deixe o like. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Eu vejo no movimento digital, porque ele dá muita informação sem você depender de tanta interpretação. Exatamente. Porque nesse daqui, primeiro que ele não ia dar essa quantidade de informação, esse daqui, você ia ficar peridão. Se não for técnico, não vai usar. Você não vai mirar bem os fundamentos. Vamos lá para a próxima. A escala que está selecionada. Essa é a escala que você vai usar para medir tensão. Você pega as pontas e entra as extremidades. Não precisa ter medo não, mas está tendo medo? Não. Vamos lá? Deu quanto lado? Você acha que seu... Agora solta as pontas. Isso. Aperta esse botãozinho aqui. Apareceu quanto? Aperta de novo. Aperta outra vez. Agora voltou para quanto? Muito bem. Você mediu agora a atenção da ele. Pode ser agora. Agora revie as pontas. Aí. Não tem medo não. Essa daí é a técnica. A cara dela não nega. Já está selecionada a escala aqui para a medição de tensão. Você está com o seu problema não. Coloca nas extremidades. Ele vai mostrar para a gente aqui o modo que você vai me mudar. Pode colocar. Apareceu quanto? 224. 224. Agora solta as pontilhas. Aperta esse botãozinho. Quanto que apareceu? Essa é a frequência da sua rede. Aperta de novo. A porcentagem da frequência da rede. Aperta outra vez. Agora apareceu de novo a tensão. Agora tira as pontas de prova. Muito bem, menino. Você passou o primeiro teste. Claro, menino. Vamos lá. Passou o primeiro teste. Que aí, Joyce? Que aí, Isaac? 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 Hoje é 12. Hoje você está representando a vitória. Não tem medo. Não, mas eu gosto de pessoas assim. Rapaz, ela derruba dois nomados. É uma tipo de... Que aí? É uma coisa que não correu e pôs com o pai. Não tem medo não. Ah, só você tem mais medo do que ela. Eu ia complicar aqui mais um pouco. Deixa aí. Não, seria interessante depois você mostrar a frequência que você não quer jogar com o carro. Pode fazer assim também. Pode? Não, mas deixa assim. Não, mas deixa assim. Não, mas deixa complicar daqui a pouco. Não, mas é calma. Pode aqui. Antes de você colocar qualquer coisa, você tem que conferir. Que escala que está de invenção, né? Aí você... E aí, né? Tá ligado? E puro a chave aqui para essa escala, né? Não, atenção. É mal, não. É mal, não. É mal, mulher. Então, aqui está na escala de invenção e detenção. Aí você está com as pontas de prova, coloca aí nas extremidades. Aí você viu o valor que está dando aí. 224. 224. Agora solta as pontas de prova. Pega esse botãozinho. Apareceu quanto para você? 59.9. 59.9. Apareceu 46.7%. Pronto. Apareceu de novo. Agora você descobriu. A tensão que corre ali é com a turma, 220 volts. Vem lá, pessoal. Queria poder troca? Vira, né? Vira. Vem, porto lá, pega tudo dentro, tá? Aí veio da Bahia. Ah, logo vem. Vamos lá. Escala de invenção de tensão selecionada. Você está com as pontas de prova na mão. Coloca aí para a gente. E... É mal, mulher. É isso. Calma. Estabeleza a mão. Pode soltar as ponteiras. Solta. Solta. Porque está tremendo. Mas, seu mano. 224. 224. Como é que você vai? Aperta nesse então. Isso. 59.9.9. Aperta de novo. Vai passar um PC. Aí na mão de vocês vai correr alguns componentes eletrônicos. Que são os componentes que vocês vão encontrar em placa de segundo impresso, dentro do seu celular, dentro da TV, dentro de tudo que é componente. Dentro de um aconselhamento, dentro de um empilador, vai passar. E esses componentes também precisam ser medidos para serem aferidos, para você saber se ele está bom ou se ele está ruim. E para fazer essa medição, você também faz uso do multímetro. E através do multímetro, ele vai indicar para você na tela de CD, se o negócio está bom ou se não está. E aí para fazer um teste aqui, como o curso de vocês é de proteção de computadores, eu trouxe aqui uma conhecida. Todo mundo conhece isso aqui. Todo mundo conhece? Fonte ATX. Fonte ATX. Fonte. O que mais? É uma fonte como isso aqui? É. É? Vamos lá. Já que vocês estão preparados mesmo. Como é o nome desse carro? Hã? Não, não é o meu condom. É, não é o meu condom. Como é o nome desse carro? Carro. Aí? É. Ótimo. Essa foi boa. A gente descobriu que isso aqui é uma fonte ATX. Uma fonte padrão de computador. Essa aqui é uma fonte boa, é uma EVGA 400 watts. O que é que esse componente faz? Ele gerencia a energia da máquina. Ele disse que ele gerencia a energia da máquina. O que mais diz alguma coisa? Vocês estão no curso técnico de manutenção de micro. Vamos lá. O que é que esse equipamento faz? Ele distribui. Ó, muito bem. Como é esse nome? Maria? Jamir. Tudo bem, Jamir. Ele distribui a energia entre os componentes. De fato, é isso que esse componente faz. Aqui, por essa extremidade, ele vai entrar. Atenção da tomada. Vai entrar aqui. Dentro dele... Será que dá para a gente abrir? Dá para a gente abrir, mas não pode. Não. Estão com mais novinha. Não, mas eu já abri ela já. Mas eu vou abrir para vocês verem daqui a pouco. Dentro dela, dentro desse dispositivo, vai ter um circuito para transformar a tensão da tomada de 220 volts em várias outras tensões que o computador precisa. Por exemplo, esse cabo aqui. Você disse ali que... Como foi que ele disse o nome desse cabo? Que é cabo. Que é cabo, exato. O cabo que ele disse que é cabo? Esse cabo aqui é o 24 pinos. Esse é o cabo principal da fonte. Aqui, nesse cabo, a gente vai vir daqui a pouco. A gente vai encontrar diversas tensões aqui. Quem sabe as tensões que tem no cabo desses? Todo técnico tem uma tensão de ponto de milho que tem que saber. 12 volts. 12 volts é uma das? 5 volts. 5 volts é uma das? O que mais? O que mais? A gente já disse aqui. 12 volts, 5 volts. O que mais? 12 volts, 5 volts, menos 12 volts, menos 5 volts e 3.3 volts. Todas essas tensões são diferentes da tensão da tomada. Porque é uma tensão contínua. É diferente da tensão alternada da tomada. Por exemplo, uma tensão contínua, se você pegar em 12 volts contínua, você não toma choque. Se você pegar em 12 volts, assim você pode tomar um leve choque. Não é? Se você pegar em 12 volts, assim você pode tomar um leve choque. Se você pegar em 12 volts, assim você pode tomar um leve choque. Se você pegar em 12 volts, assim você pode tomar um leve choque. Obrigado.